me que é me que é família daqui fala o j privado atenção eu j privado Adalberto Costa Júnior em Jerusalém por Souza Jamba General no camba gato apela o Presidente da República ao envio urgente de mensagem de distensão política a nação tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV a TV que chega até você a TV que não vai jogar você mano e a família a segunda gente escreve aqui o site né e a como é que fala a Angola 24 horas isso mesmo Adalberto Costa Júnior em Jerusalém por Souza Jamba né em menos de 24 horas depois da sua publicação da foto do Presidente da Unita Adalberto Costa Júnior perante ao muro das lamentações em Jerusalém tinha sido partilhada milhares de vezes a mesma foto geriu milhares de comentários a maioria delas exprimindo admiração pelo Adalberto Costa Júnior outras entidades políticas angolanas já foram para locais sagrados e tiraram fotos porém o Adalberto Costa Júnior em Jerusalém é sem dúvida o que mais solicitou mais comentários fiz a questão de ler atenciosamente os milhares de comentários o que faz a foto de Adalberto Costa Júnior ser tão interessante é que nos faz pensar sobre a herança histórica do cristianismo passamos então a não haver a ligação entre o Império Romano o Império Grego e a cultura judia e o cristianismo Adalberto Costa Júnior não é um imperador romano que não está testar a fé dos cristãos se eles também estariam prontos a lhe adular o Adalberto Costa Júnior é um cristão comum como todas as incertezas e ansiedades muitos angolanos entendem exatamente a trajetória do Adalberto Costa Júnior no seu esforço de estar mais próximo a Deus a fé de Adalberto Costa Júnior não é algo para dar nas vistas num live com o pastor da IECA Lúcio Marques o reverendo formado no seminário Emanuel da Missão do Donde diz ao Adalberto Costa Júnior que os seus discursos ele acaba sempre implorando a Deus para louvar a nação angolana o Adalberto Costa Júnior começa citando a oração o Pai Nosso partilhado pelos católicos e protestantes e de que e confinua dizendo que ele é um produto da igreja católica que ele saiu da igreja aos 10 anos para ir ao seminário do que peio depois que ele chegou a viver em Roma a ter que trabalhar diretamente com o Vaticano para Adalberto Costa Júnior Deus é um criador de tudo ele insiste que os angolanos deveriam orar para pedir a Deus que acabasse com o sofrimento do povo angolano está se falar muito da oração que Adalberto Costa Júnior escreveu no papelinho e enfiou no Muro das Lamentações a CJ vem insistindo que o poderio da oração da toda sua vida mas Adalberto Costa Júnior de forma nenhuma vê outras confissões preconceituosamente em Benguela agosto passado a CJ fez a questão de visitar a igreja protestante em Benguela ainda em agosto viu um grupo de pastores à espera de uma audiência com Adalberto Costa Júnior claro que este não estava lá para lhe louvar a eles estavam lá para tecer um diálogo genuíno e com profundo né na com a CJ numa das suas entrevistas o Adalberto Costa Júnior falando da cidade da moralidade a sociedade a importância dos valores religiosos religiosos que infelizmente estavam a ser ameaçados por várias forças não obstante as suas origens no católicas né Adalberto Costa Júnior está bem em sintonia com o neopentecostalismo que vai ganhando cada vez mais terreno no país aversões do neopentecostalismo que são ênfase a teologia da propriedade que insiste que os cristãos devem viver bem cara a terra Adalberto Costa Júnior estaria completamente com uma tal afirmação né juntando que a procura de bem para estar a né que tinha que ser acompanhado pela ética Adalberto Costa Júnior a recusou a ingressar numa empresa que iria de pagar milhões de dólares porque a mesma estava envolvida em doping né e mudar os mercados africanos e os terceiros mundo com bens e sem qualidade que iria afetar negativamente as economias locais para a CJ nem todos os filhos que ficam os meios o farol nisto a tudo é a fé cristã para a CJ os angolanos não vieram para pé apenas do pão mas também da bênção que o seguimento da palavra de Deus fonte né ali o pastarinhos por Sousa Jamba agora o site ainda a Angola 24 horas que vai aqui também dizendo que general Lucan Bagato apela o presidente da república de ao envio da mensagem de distensão política da nação é urgente o quadro político do maior partido da oposição angolana a unida general Lucan Bagato né defende que o presidente da república João Lourenço deve convidar o presidente do maior partido da oposição de nome Adalberto Costa Júnior para que num diálogo franco aberto e fraterno possam redefinir com a maior clareza o rigor um novo quadro da relação não sou bilaterais mas com a oposição e a sociedade civil lato 6 fonte né a Angola 24 horas vamos lá ver aqui a matéria completa o parlamentar em dados que Angola 24 horas teve acesso relata que num contexto político histórico em que estavam envolvidos vários protagonistas no caso de Angola o MPLA a FM LIA e a UNITA criar slogans como o único e legítimo representante ou ainda ao inimigo nem um palmo de terra é sem dúvidas a expressão mais acabada e ao mesmo tempo primária da intolerância disse então que na região austral do continente africano houve dois países em que por ocasião das respectivas independências o multipartidarismo era já um facto referindo-se de Angola e do Zimbábue segundo o deputado no Zimbábue a ganância e a intolerância de uns levaram à chamada fusão dos dois partidos históricos a ZANU de Robert Mugabe e a ZANU de Jesus do Ancomo tendo resultado na ZANU-PF sob a liderança exclusiva de Robert Mugabe cujas consequências são por todos conhecidas eu tive o privilégio de visitar em mil novecentos e setenta e seis a antiga capital da rodésia salisbury era algo de encher os olhos de qualquer pessoa hoje a antiga joia bem no interior do continente implantada passou a chamar se arar e não pode orgulhar ninguém e cerca de um três da sua população encontrou o refúgio na vizinha africa do sul em busca de melhores condições de vida conta no caso de Angola país que o viu nascer observou que o cenário na essência não foi diferente mesmo se em contextos distintos nestes termos recorda que Angola de até mil novecentos e setenta e quatro rivalizava apenas com a africa do sul em termos de desenvolvimento econômico e social quando Angola detinha na altura uma robusta e competitiva economia baseada no desenvolvimento do setor primário da economia infelizmente lamenta um concurso de circunstâncias endógenas e exógenas conduziu o país antes mesmo da independência a uma guerra civil fratricida que durou 16 longos anos por outra ressaltou que criadas as condições políticas para o regresso ao diálogo e logo no primeiro contacto entre o governo da república popular da Angola e a UNITA em 1990 em Évora Portugal a proposta que a UNITA recebeu foi exatamente a integração pura e simples das pessoas da UNITA no Partido Único nem sequer houve o cuidado de propor diplomaticamente a fórmula do Zimbábue a tolerância começa mesmo com a relativização do absoluto disse General Gato em África de acordo com o político devido à grande diversidade de povos línguas cultura e tanto mais ninguém pode ter a validade de auto proclamar-se de o único e legítimo representante de todos os povos que configuram a ideia de nação para nós os angolanos devíamos reter as lições do nosso passado turbulento para que digamos nunca mais aos atos que de perto ou de longe se possam assemelhar à intolerância apelou através desta reflexão que a quem recair a responsabilidade de ser presidente da república neste país caberá em todas as circunstâncias ter em conta a realidade histórica, política e cultural de Angola tendo em consideração que em Angola cada um representa alguma coisa daí a necessidade permanente de diálogo e do compromisso na mais ampla plataforma que é a tolerância Sr. Presidente, João Manuel Gonçalves Lourenço em nome do interesse nacional, envia ao país uma mensagem de distensão política pois ela é absolutamente necessária no contexto atual caracterizado por uma profunda crise económica social e de valores do ponto de vista moral e cívico apelou deseja com isso que o país não seja eternamente refém das desconfianças patológicas entre os seus principais atores políticos exortando-a à capitalização dos fatores de união o que nos une é incomensuravelmente mais forte e permanente do que o que nos divide e a família, o vídeo de hoje foi esse se você achou do outro não sabe fazer se inscreva no canal ative as notificações, partilhe o vídeo, comente a próxima notícia vocês não sabem, estão sabendo perto de nós e daí notícia a nossa campanha para prender a família de gente para prender a família de logo continua os nossos contatos para parceria, divulgação e negocia estão na descrição dos nossos vídeos que nem suas opiniões que é muito importante até ver que chega de você até ver que não vai gelar você maniga